A Associação de Deficientes Visuais de Indeatuba, a DVI, está promovendo uma ação entre amigos em prol da compra de próteses oculares para Nátaly Suellen, uma pessoa com deficiência visual. Olá, meus amores, aqui é a Nátaly, passando para agradecer a ajuda de vocês na ação entre amigos em prol das minhas próteses oculares. Agradecer também a Márcia e o Oswaldo, da DVI, Associação dos Deficientes Visuais de Indeatuba, que estão me ajudando nessa causa. E lembrar que estamos na reta final, o sorteio será em breve e ainda temos alguns números disponíveis. Venha me ajudar nessa causa. Um beijão. A ação está sendo feita através de sorteio pela Loteria Federal, que será realizada no dia 2 de julho. O bilhete tem valor único de R$ 10,00 e você concorre a um patinete, uma TV Smart de 32 polegadas e um kit eletro com cafeteira, sanduicheira e espremedor de frutas. Para participar da ação, entre em contato pelo telefone 19 99279 7015.